Galera, vocês estão no canal Clube Rádio News e uma boa notícia para os clientes de bancos tanto digitais, quanto físico, quanto fintechs, todos eles. E uma má notícia, eu creio que seja uma má notícia para os bancos digitais, físico e fintechs. Por que que é, galera, na minha opinião, uma má notícia para eles e uma boa notícia para os clientes? Tem bancos digitais, principalmente as fintechs digitais, que só oferecem um saque gratuito por mês, ok? Um saque, outros nem isso oferece, a pessoa tem que pagar X. E aí, galera, o que está acontecendo? Não sei se eles vão pedir uma reforma, mas eu creio que já não vai dar mais tempo, porque o Banco Central segurou eles e laçou eles no Pix. É isso aí, no Pix, exatamente. Como o Banco Central laçou eles? O seguinte, é, o Banco Central agora veio, no dia 29 de novembro de 2021, vai lançar o Pix Saque e o Pix Troco. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, galera, o seguinte, olha só, veja bem. Você que precisa de ter um dinheiro, de sacar um dinheiro, precisa de andar com dinheiro físico, porque precisa para pagar algo pouco, que não aceita cartão de crédito, não aceita DEP, nem PicPay. Então você tem que ter dinheiro, algum dinheiro no bolso. E aí, você de repente precisa de dinheiro e não tem um banco de 24 horas. Além de ter um banco de 24 horas, você vai ter que pagar o saque. Então no Pix não vai pagar, exatamente, você vai poder sacar via Pix e não vai pagar. Mas como é que é isso aí? Galera, vamos lá. O site do Pix você vai poder sacar nos estabelecimentos comerciais, ok? Os bancos, eles serão obrigados, eles serão obrigados a credenciar estabelecimento comercial para poder, para que os seus clientes façam o saque Pix ou o Pix Troco. Vamos lá. Digamos que você pode sacar até 500 reais. Isso, você pode sacar até 500 reais ou a disponibilização do comércio. De repente, você vai na loja X e aquela loja não tem os 500 reais. Ele pode simplesmente dizer, senhor, eu não tenho os 500 reais. Ele pode dizer, não, porque ele, o estabelecimento comercial, não é obrigado. Mas o banco tem que disponibilizar para você em outro lugar, para você fazer o saque chamado Pix Saque de até 500 reais. E você tem o direito gratuito, gratuito de sacar até 8 saques por mês. Tanto o Pix Saque ou o Pix Troco. Vou te explicar o que é o Pix Troco, mas antes ainda vou falar do saque. E o que os comerciantes vão ganhar? Eles poderão ganhar, o contrato deles com os bancos, poderá ser entre 0,25 centavo a 0,95 centavo. É o que eles vão ganhar para disponibilizar o dinheiro para os clientes dos bancos. Isso aí é ruim para o comerciante? Talvez não, porque é muito pouco que eles vão ganhar, mas eles não vão ter dinheiro rodando, ou seja, não vão ter dinheiro no caixa para ter mais segurança. e não precisar de ter muito dinheiro no caixa, porque o dinheiro vai sair, as pessoas vão se fazer saque. E quando entrar, suponha-se que quando a pessoa entrar para poder fazer um saque, ela poderá comprar uma mercadoria daquele estabelecimento comercial. Então, ele vai acabar ganhando, vendendo mercadoria. E o que é o Pix Troco? Pix Troco é o seguinte, você tem até 500 reais para poder, nesse caso, sacar via Pix, durante, é, oito vezes no mês. Se você for comprar um produto, digamos lá, você vai comprar um produto, e o produto você quer, você vai querer 50 reais no teu bolso. Aí eu quero 50 reais, mas eu tenho que comprar um produto. Aí o que você vai fazer? O produto custa 100, ok? Vê, você consegue entender. O produto custa 100. Então, você vai sacar, vai pedir o saque de 150 reais, 100 vai ficar para comprar aquele produto, e o que vai ficar no teu bolso, 50 reais. Então, esse é o Pix Troco. Você vai comprar um produto, você quer ficar 50 reais, mas você quer um produto. Aí você vai comprar um produto, nesse caso, que custa 100 reais, e aí aquele estabelecimento comercial, ele vai disponibilizar 150 reais para você, mas vai reter 100, que é o valor do produto. E você vai, então, sair com 50 reais de troco no bolso. Esse aí é o Pix Troco. Digamos que é 500 reais. Ah, você, então, eu vou pegar o máximo, já que eu tenho dinheiro, e eu quero o máximo. Então, você vai pegar 500. Mas o produto que você vai comprar, custa 100 reais. Então, você vai sair com o seu troco de 400 reais no bolso. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, 100 vai ficar retido no estabelecimento comercial. E 400 você vai sair com o troco no bolso. Então, é o saque, é o Pix Troco e o Pix Saque. Ok? É meio coisa de falar, mas é isso mesmo. E o estabelecimento comercial, ele pode optar, ok? em só oferecer o Pix Saque ou o Pix Troco. Ele pode, mas aí ele tem que fazer, nesse caso, um contrato com o banco que ele vai oferecer. E aí, galera, o seguinte, você poderá até sacar mais de 8 vezes por mês, ok? Mas aí, aquele valor que o banco ia pagar para o estabelecimento comercial, nesse caso, quem vai pagar você vai ficar aquele valor de 0,25 ou a 0,95 centavos para o estabelecimento comercial. Aí, vai ficar muito mais barato do que você pagar aqueles tradicional 6,90 que tem banco que tem FinTech e cobra 6,90 para você fazer o saque no 24 horas. E aí, o que vai dar mais ou menos uma quebrada vai ser o banco 24 horas, né? Que eles não vão deixar de ganhar essa grana. Mas, no entanto, quem vai sair ganhando é o cliente e poderá sair ganhando também o estabelecimento comercial. Galera, espero ter ajudado vocês aí. Não sei se vocês conseguiram entender, mas se você não entendeu, deixa aqui o seu comentário, ok? Sua pergunta. Pode perguntar aqui, eu respondo. E você que não é inscrito, não custa nada, é gratuito, ok? Para poder se inscrever, basta clicar lá, inscrever-se e pronto, já está inscrito. E aí, nesse caso, você clica com o sininho para receber novos vídeos e dá o seu like e também o seu dislike. Se por acaso você não gostar do vídeo e não tem problema nenhum, pode dar o seu dislike. Espero ter ajudado vocês aí e muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui!